Faz 19 anos, ao entardecer, o Brasil estava numa grande exaltação. Definia-se o campeonato mundial de futebol. Em uma casa modesta e linda da cidade de Uberaba, um homem de idade avançada, que era o reflexo da luz de Jesus Cristo, dormita e, mais ou menos às 18 horas, desperta e pergunta ao auxiliar que está junto, quem ganhou o jogo? E ela disse Brasil. O Brasil ganhava, pela quinta vez, a Copa do Mundo. E esse homem ternura, também chamado amor, uniu as duas mãos numa evocação especial e começou a dizer, bem baixinho, devagar, Pai nosso, que estás nos céus. A voz se foi apagando e um rastro de luz rasgou a noite o berabense na direção do infinito. Desencarnava o venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Ao invés de ser uma luz que se apagava, era uma luz que iluminava a treva. Recordo-me de ter ouvido dizer, eu venho rogando a Jesus para que me permita desencarnar em um dia que o brasileiro esteja feliz. Tanto ele amava o Brasil e a humanidade. E exatamente na hora em que estouravam bombas gargalhadas, o retinir de taças de champanhe ou de outro líquido qualquer, o apóstolo da mediunidade cerrava os olhos materiais para nunca mais afastar-se de nós. faz hoje 19 anos e parece que foi tão há pouco, porque a falta que a sua presença física nos faz é tão grande que, se não fora a sua presença psíquica das regiões ditosas onde se encontra a noite, esta noite de pandemia seria muito mais grave, mais dolorosa. Então, repito com os cristãos primitivos. Ave Chico Xavier, aqueles que te amamos, não te ouvidamos jamais. Continua abençoado por Deus e roga ao Supremo Arquiteto do Universo que nos abençoe a todos, em particular, àqueles a quem enxugaste que as lágrimas da saudade, que a desencarnação propicia aos corações. Porque a vida nestes dias difere pouco da existência terrena naqueles dias, Chico, quando as multidões iam buscar do teu imenso farol um achote de luz para caminhar na escuridão. Poderia dizer que eram vidas cheias de dor, eram almas carregando o peso das aflições, e que a tua voz gentil e a tua sintonia com Jesus balsamizava com as palavras libertadoras da ignorância e a doce ternura do teu coração afável. Hoje, ainda as multidões estão procurando a tua voz, a tua presença na imortalidade certa, essa multidão de que tu estás vivo, triunfante, trabalhando em favor da humanidade. Rogo a Jesus por nós, neste momento de definições graves da historiografia do planeta terrestre, todos recordamos que também tu falaste a respeito do mundo de regeneração, que tu te constituíste um pilar deste mundo de paz apesar da tormenta, deste mundo de esperança, embora a intranquilidade em volta deste mundo de amor, apesar do ódio que eu urlava em toda parte. Ainda hoje é quase assim. Talvez, na minha observação imperfeita, haja um pouco mais de angústia e menos rumos para o encontro com a vida. Tu soubeste canalizar as energias dos céus para que não houvesse escuridão na terra. Tu soubeste viver com a migalha demonstrando que para ti não era diferente o tesouro ou o grão de areia. A única diferença era poder transformar o tesouro em bênçãos luminosas em favor dos que caminhavam na escuridão. mas o grão de areia é exatamente a partícula que enche as vidas numa aglutinação de átomos ainda menores, de moléculas ainda menores, de energia ainda menores, exaltando a grandeza universal. Roga, pois, a Jesus a quem tanto amas, que se compadeça que se compadeça principalmente daqueles que ainda não o conhecem, não conhecem o homem do caminho, o jornaleiro sem parada, que sequer tinha uma pedra para reclinar a cabeça e, no entanto, era o rei solar dos nossos corações. ao lembrar-nos de ti e ao falarmos as palavras que não expressam realmente a gratidão profunda da alma, eu me lembro dos homens e das mulheres vazios. Lembro-me de um desses notáveis escritores do pessimismo, da amargura, dos dias seguintes à Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente Alberto Camus, esse argelino francês que escreveu a obra que ele deu o Prêmio Nobel de Literatura, o Estrangeiro, aquele homem que não sentia emoções, aquele homem que viu a mãe morrer e não sentiu qualquer diferença, que ao invés de ir para o velório, ele que viajava de Argel até a aldeia em que sua mãe vivia, ele foi a matinê com uma vendedora de ilusões e quando foi julgado, ele não pôde entender o paradoxo, ele havia assassinado um árabe um pouco antes, mas a justiça terrena hipócrita, caótica, acusava-o de ele não ter sido fiel à morte da mãe e não lembravam da morte do árabe, mas lembravam da sua negligência sexual. e tu falas daqueles que eram pessoas vazias, ele também era vazio e condenado a guilhotina, ele não teve qualquer emoção, é esta a sociedade sem emoção, tanto faz apresentarmos que no Brasil já morreram mais de 500 mil pessoas apenas vitimadas pela pandemia, como dizermos que houve um homicídio cruel, houve um rapto logo seguido de um assassinato perverso, a indiferença nossa é semelhante, sem emoção, porque nos acostumamos ao mundo de vidas vazias. Então, querido Chico, que falta fases entre nós na vida material. Alberto Camus conseguiu demonstrar na sua melancolia, na sua tristeza, discípulo do existencialismo. Ele lamentava muito ser assim, mas a vida era assim. o seu mestre, o seu filósofo de eleição, que descendia também do pensamento de Nietzsche, de Schopenhauer, assinalava para que proceder bem, para que lutar, para que religião, porque cai a bomba e tudo se aliquila. Hoje, nós temos além da bomba a epidemia pandêmica em toda a terra, como a outra pandemia mais dolorosa e talvez responsável por aquela que ceifa as vidas, a pandemia moral, a ausência de valores éticos, as criaturas vazias de amor e cheias de luxúria, de inquietação, de tormento, de ódio, de vingança no palco imenso da ilusão. Logo mais, fecha-se a cortina como nos palcos de Paris, de Londres, de New York, de qualquer lugar. E o indivíduo tem que enfrentar a realidade que a arte imita da tradição do teatro. A arte imita a vida. Será? É bem provável que a vida moderna esteja imitando a vida de Shakespeare, a vida de Hamlet, a vida do rei assassinado pelo casal, a vida daqueles que perderam tudo, menos o direito à vida. Allan Kardec perguntou às entidades espirituais qual é o primeiro dever da criatura humana? E a resposta, viver. Viver longa, total, admiravelmente a vida. Viver com a migalha, a migalha que ele coube. Viver com a fortuna, a fortuna que lhe cabe. Viver com o amor que é distribuído a todas as criaturas. Mas quando despertará do letargo a criatura humana? Quando a dor atingir o seu momento mais alto, mais culminante? Numa carta que acabo de receber aproximadamente a 50 minutos, uma mãe desolada diz, ajude-me. Eu suplico em nome de Deus, ajude-me. Se não puder receber meu filho que as vozes do mal dominam, deixe-me pelo menos chegar à porta para que meu filho possa, possa ver você e você exorcize essas forças que nos estão degradando a todos. e eu então me lembrei de você. Me lembrei das noites inesquecíveis em que as portas do seu coração, como em toda hora, estavam mais abertas para receber as pessoas que viam de longe somente para o olhar, para bijar sua mão e você suavemente dizer, vá com Deus. E todos nós, porque também eu ia, voltávamos com Deus, preenchidos da sua ternura, do seu amor que falta. Faz o amor do crucificado nazareno que você soube imitar. na sua cruz de renúncias, sob os pregos da ingratidão das massas, sobre a crítica feroz, inimiga da verdade, que muitas vezes atiraram no a cruz do esquecimento. E você não se negou a carregá-la. Você não se negou a carregar a sua cruz de madeira pesada, enquanto aliviava aqueles que carregavam uma cruz de palha muito leve. Eu creio, Chico, como lhe disse muitas vezes, que Deus está conosco, que apesar da aparência de um mundo está pior, nunca houve tanto amor e fraternidade como hoje. É que os deuses amor e fraternidade usam sandália de vinudo quando caminham para não chamar atenção. E o crime, a dissolução dos costumes, usam tamancos holandeses para chamarem a atenção de todas as criaturas. E por isso temos uma visão pessimista da sociedade contemporânea na qual estão os discípulos do Evangelho, aqueles a quem Jesus disse na sua despedida aos 500 da Galileia, ide e pregai, pregai o meu nome a todas as gentes e eu e eu vos dou o dom de expulsar os demônios, se pisardes nas serpentes e elas vos picarem não farão mal algum, ide e pregai a solidariedade humana e de alguma forma nesse turbilhão na noite escura com as estrelas guias que és tu e que sois os espíritos nobres, aqueles que amam ao Nazareno ímpar, estamos acendendo as lanternas da esperança para que a caridade nunca se afaste da terra, conta uma lenda que um dia vários seres angélicos pediram a Deus para voltar à terra e Deus incumbiu a São Pedro porteiro do céu da lenda para que ele se encarregasse e então desceram um milhão de seres angélicos ao planeta terrestre para passarem um dia até a hora máxima da noite plena zero hora e a partir de um minuto as portas dos céus se abriram e a imensa caravana de retorno deu entrada no paraíso e um grupo de anjos ia contando um, dois, cinquenta, três mil, quarenta mil setecentos e cinquenta e oito mil e tal novecentos e noventa mil novecentos novecentos e noventa e nove novecentos e noventa e nove todos se entreolharam está faltando alguém porque nós não erramos na conta está faltando alguém então Pedro olhou das portas abertas do céu na direção na direção da treva na terra e ele viu a luz de um pirilampo por causa da distância que brilhava aqui que brilhava ali e ele disse mas que pirilampo é este? quando um anjo luminoso se acercou e disse eu deveria ter avisado eu sou o anjo do amor mas como eu tenho que voltar para atender ao universo eu pedi alguém para ficar no meu lugar na terra e todos se olharam e Pedro também olhou apurou a vista e viu alguém numa esquina escusa loda senta uma pobre mulher com o peito sem leite tentando dar a criancinha esfaimada um pouco de reconforto e como não tinha nada viu um anjo luminoso que foi bater de porta em porta e trouxe o leite e quando a criança começou a tomar o leite Pedro perguntou quem és tu anjo bom e ele respondeu eu sou a caridade hoje no meu gino habitual eu encontrei esta mulher esfaimada e encontrei também aqui e ali homens que oravam enquanto mulheres costuravam para crianças com frio e então eu me recusei de voltar ao paraíso porque a terra necessita de mim e eu tenho que abrir focos de luz mansões de caridade para que nunca mais haja pessoas vazias nem solidão desde aquele dia o espiritismo está acendendo incêndios palácios palácios de luz em toda parte para que a terra atinja o seu grau de regeneração e nunca mais a dor se agasalhe em nossos corações façamos façamos uma oração íntima agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias nossos familiares e da mãe santíssima que venda por nós nós te pedimos Jesus por nós próprios por aqueles a quem amamos por todos quanto nos amam nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal que sejam felizes e nos deixem em paz pela nossa casa nossa casa querida aonde procuramos viver as tuas lições também te pedimos em favor dos espíritos maus que se comprasem nas perseguições ao bem lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados nós te suplicamos pela paz pela paz em nossos corações pela paz em nossa família pela paz no Brasil e na terra abençoa nossa água torna medicamento a salutar para nossas necessidades benditos os dias do senhor agradecemos tudo esta noite suplicando-te que nos acompanhes de volta à família em teu nome recordando a paternidade divina e a mãe santíssima pelos espíritos bons que nos vêm socorrer encerramos a nossa reunião com votos de muita paz